Vocês ouviram? A moça que foi presa de novo, ela já foi condenada por tráfico de drogas. Ela usava uma tornozeleira eletrônica. Eu digo a todo mundo que aquilo não serve pra nada, pra nada. Tornozeleira eletrônica não serve pra nada. Aquilo ali é dar alvará pra vagabundo sair, roubar, matar, fazer o que quiser. Ei, tu sabia? Ué, fiscalizar um bando de ladrão, de vagabundo, de assassino, tráfico... Eu imagino um mapinha, aquele monte de gente correndo com as tornozeleiras. Aquele mapinha, eu fico olhando, eu fico imaginando a tela da polícia. Vixe meu, gente, entendeu como é que é? Homem, só funciona pra rico. Rico, aquilo ali foi criado pra rico. Porque o magistrado manda ele pra casa e diz, olha, vai cumprir a pena em casa. Você está detido em prisão domiciliar. Não pode mais sair à noite. Estamos todos presos. É, de dia e de noite pode sair. Quem está preso? Quem está preso somos nós. Não pode sair à noite. E quem vai sair à noite com medo? E quem é doido? Ei, eu vivi pra ver Lula livre e a gente preso.